O senhor? O senhor? O senhor? Senhor Luiz Ney, coelhos, colegas e atores dessa casa, Charles, Lourinho da Impressa de Funcionários. Eu só queria apenas fazer um comentário, apenas concordando o que o colega Jonathan falou na discussão passada. Realmente, a gente vê como são falhas as nossas leites eleitorais. O que imagina é que eu, vereador, falando, ela se concorda, concorda com quantas questões passadas. É, nós, vereador, não é? É, por isso que, às vezes, eu queria que eu discordar por o decreto, porque eu vejo que é um parecido. Que a condição que tem, vamos contar, nesse carro, não é um dobro, tem vereador, não é tudo contado. Então, eu acredito que é por isso que a frente do Brasil, às vezes, existe as correntes, existe o acordo. E que os vendas são falhas. Aí me perguntam, às vezes, o senhor me perguntam. Eu sei que é importante que eu não me conto, mas por que ele não resolveu esse questão dele lá? Né? Que joga pontual. Mas, é bom assim que, às vezes, a gente tem a interpretação lá, que, às vezes, é... Pode ser, não é, naturalmente, importante. Mas, também, eu concordo com esse tipo de coisa que você tem que esperar 10, 12 anos. A gestão atual é querido ser julgada, na minha opinião, pelo vereador desse 4M. Porque eles têm que acompanhar honra honra honra, eles têm que pensar para a situação e, em outra educação, eles têm que funcionar mais rápido que os países, em qualquer justiça, principalmente em um habitante. Mas, infelizmente, isso se pode aí, como é isso. Enquanto, só para o senhor me está fazendo uma nova educação e a gente tem que pensar. Que joga pontual é só um banco na hora. Quando eu já quero dar uma educação, eu já quero fazer um banco na hora que eles têm que pensar que ele se arrebentir. Ele não se arrumou, ele não se arrumou. Vai começar a fazer um banco na hora que eles têm que pensar bom. . 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 Eu sou a presidenta de escola, eu sou a Isabel, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim. Eu sou a Fábana da Jardim, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim. Eu sou a Fábana da Jardim. Eu sou a Fábana da Jardim, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim. Eu sou a Fábana da Jardim, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim. Eu sou a Fábana da Jardim, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim. Eu sou a Fábana da Jardim, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim. Eu sou a Fábana da Jardim, e quero dizer que sou a Fábana da Jardim.